É o magnésio, doce da chabatia, aqui tem coisa E tiriri, a dança do tiriri, é verô E tiriri, mandei, a dança do tiriri E tiriri, a dança do tiriri, é verô E tiriri, mandei, a dança do tiriri Oh, tá amando, que depois que já me cuçou Tiriri, dança aqui da show Pergunta então no puto xanguei, é cima de que dá o show Da paixão então confirmou, que o jovem então já bailou E tiriri, a dança do tiriri, é verô E tiriri, mandei, a dança do tiriri Oh, é tiriri, a dança do tiriri, é verô E tiriri, mandei, a dança do tiriri Oh, tiriri, daqui tiriri, dali tiriri Veio pra ficar, com o tiriri tu vai dançar O magnésio, tiriri, o puto pilas, tiriri Agressivo